Eu cantei tanto nos sítios, nas igrejas, né? Em fervente oração, vem o teu coração Na presença de Deus derramar Mas só pode fluir o que estás a pedir Quando tudo deixares no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser ele controlar Só então has de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Maravilhas de amor Te fará o Senhor Atendendo a oração que aceitar Seu imenso poder Te virá socorrer Quando tudo deixares no altar Coloca tudo nas mãos de Deus Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser ele controlar Só então has de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Se orares, porém, sem o teu coração Tem a paz que o Senhor pode dar Foi por Deus não sentir Que tua alma se abriu Quando tudo deixares no altar Deixa no altar Se orares, porém, sem o teu coração Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser ele controlar Só então has de ver que o Senhor tem poder Se orares, porém, sem o teu coração Quando tudo deixares no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser ele controlar Só então has de ver que o Senhor tem poder Quando tudo perante o teu coração Quando tudo deixares no altar Amém? Laralara, laralara, deixa tudo no altar Deus cuida de ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Deixa tudo no altar Deixa tudo no altar Deus, velará, velará, velará por ti O que é velar? Velar é uma pessoa que cuida de outra É uma pessoa que tem consideração por outra Então Deus tem consideração por você Quem somos nós para Deus ter consideração por nós, né? Mas ele tem Então eu digo para ti Olhando nos teus olhos Olha nos meus olhos, menina Olha Está vendo, menina? Olha Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser ele controla Só então has de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Ele cuida de você Entrega, entrega a Deus Aqueles problemas, entrega a Deus Deus tem a misericórdia de nós Eu digo para ti Não desanimes, Deus proverá Deus velará por ti Deus cuidará de ti Sobre suas asas Te acolherá Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti No teu viver No teu sofrer Seu olhar Te acompanhará Deus cuidará de ti Diga comigo, Deus cuidará de mim Se o coração Se o coração palpitar de dor Se o coração palpitar de dor Se o coração palpitar de dor Deus cuidará de mim Tu já provaste Seu terno amor Deus cuidará de ti Diga comigo Deus cuidará de mim No meu viver No meu sofrer Seu olhar Seu olhar Me acompanhará Deus cuidará de mim Nos desalentos Nos desalentos Nas provações Deus cuidará de mim Lembra-se Lembra-te dele Nas tentações Deus cuidará de mim Diga isso Profetize Deus cuidará de mim No meu viver Diga agora Deus cuidará de ti Diga agora Deus cuidará de mim No meu viver No meu viver Seu olhar Seu olhar Me acompanhará Deus cuidará de mim Como estiver Como estiver Não temas Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Ele te entende E te ama bem Deus cuidará de ti Agora diga comigo Agora diga comigo Deus cuidará de mim Agora diga comigo Deus cuidará de mim Diga de novo Diga de novo Deus cuidará de mim Deus cuidará de mim No meu viver No meu viver No meu sofrer Seu olhar Seu olhar Me acompanhará Deus cuidará De mim De novo, de novo, de novo, de novo Deus cuidará de mim Olha O que precisas Não negará Deus cuidará de mim Agora Deus cuidará de mim No meu sofrer Nas minhas lutas, tribulações No meu sofrer Seu olhar Me acompanhará Deus cuidará De mim Diga, diga Deus cuida de mim Eu sou pobre e necessitado Mas Deus cuida de mim Deus cuidará De mim Lá, 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 lá Você cuidará de mim Você vai varrer a casa Deus cuidará de mim No meu viver No meu sofrer Seu olhar Me acompanhará Deus cuidará De mim Diga amém, amém, amém Deus cuidará de você Deus cuidará de mim Deus é quem cuida de nós A nossa vida Está nas mãos de Deus Deus cuida de nós Nós te amamos Não deixe o satanás roubar nós não Queremos ser felizes Não queremos dominar o mundo Não queremos Dominar as terras Os planetas Queremos apenas ser felizes Senhor Cuida de nós E eu profetizo Que Deus há de cuidar desse povo maravilhoso Que está me assistindo agora Deus cuidará de ti Lá da lá 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 Laralara, 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 Deus cuidará de ti.